Você sabe qual tipo de pesquisa você aplica no seu TCC? Você sabe qual é o tipo de pesquisa melhor se aplica aos seus dados? Você sabe relacionar seu tema de pesquisa com o tipo de pesquisa que você vai aplicar na sua metodologia científica? Se essas perguntas fazem sentido para a sua pesquisa e estão rodando, rodopiando a sua mente, então esse vídeo é para você. Aproveita, curte o canal e vamos juntos ao conhecimento. Olá, tudo bem? O tema de hoje é sobre tipos de pesquisa. Nem sempre é fácil definir qual é o melhor tipo de pesquisa, mas esse é um guia que nós aqui na MEDS estamos apresentando para você. Eu sou o professor Marcos Costa e vou te conduzir rumo ao conhecimento sobre os tipos de pesquisa e como elas podem melhor se adequar aos seus objetivos de pesquisa e ao tema do seu TCC. Então vamos lá! Primeiramente, a compreensão dos tipos de pesquisa é fundamental para o desenvolvimento de qualquer pesquisa científica. Você pode classificar o trabalho quanto à sua abordagem, à sua natureza, aos seus objetivos e aos seus procedimentos. E nesse vídeo nós vamos apresentar tudo isso para você. A pesquisa científica leva em consideração um conjunto de procedimentos que são sistemáticos, que se apoiam no raciocínio lógico e também nos métodos científicos para encontrar soluções ou discorrer sobre algum problema de pesquisa. Dessa forma, a pesquisa científica é fundamental para a construção, aquisição e manutenção do conhecimento e também a sua circulação. Assim, os tipos de pesquisas acadêmicas que se encontram no TCC, na monografia, na dissertação, na tese e na administração científica, geralmente levam em conta alguns tipos de pesquisa, aos quais nós vamos explicar nesse vídeo. Está preparado? Então aperta os cintos e vamos lá! Nós sabemos o quanto esse assunto sobre tipos de pesquisa é complexo. Por isso, nós preparamos aqui uma seleção de alguns tipos de pesquisa. Não todos, porque não é uma lista exaustiva, mas pode contar. São os mais utilizados na academia. Para isso, vamos classificar segundo as suas tipologias. Então vamos lá! Os tipos de pesquisa científica relacionados à abordagem. Inicialmente, na fase de escrita do projeto de pesquisa, a primeira classificação que se aplica é estabelecer, por exemplo, qual é a metodologia. A primeira classificação deve ser em relação à abordagem. As pesquisas têm pelo menos três tipos de abordagens, que são as qualitativas, as quantitativas ou as qualitativas, ou mistas. A escolha vai depender do seu objeto e dos objetivos da sua pesquisa. Então, vamos explicar cada uma dessas três. O tipo de pesquisa qualitativa. O tipo de pesquisa qualitativa, ele considera que existe uma relação entre o mundo e o sujeito, além daquela produzida pelos números. Nessa abordagem, o principal objetivo é entender a explicação de algum fenômeno. Ou seja, há uma subjetividade, nuances que não são quantificadas. Por isso, a pesquisa qualitativa, ela vai descrever, a partir de análise, de maneira geral, às vezes indutiva, como esse objeto ou essa situação se comporta. A forma de coleta dos dados não é muito rígida e nem muito objetiva. Mesmo assim, é científica. A pessoa que é a pesquisadora vai coletar e interpretar as respostas e trazer a subjetividade dos entrevistados. Por exemplo, uma pesquisa com o objetivo de entender o comportamento e os sentimentos das mulheres que têm filhos em prisões. Esse tipo de pesquisa qualitativa, ele serve para estudar essas nuances que nem sempre são capturadas pelos números. Agora, a pesquisa de abordagem quantitativa. O objetivo desse tipo de pesquisa é o fenômeno a partir das quantificações, ou seja, a partir de ferramentas geralmente estatísticas. A pessoa pesquisadora, nesse caso, é uma observadora. Ela não vai usar sua subjetividade. A função é simplesmente apresentar os resultados a partir de uma estrutura com tabelas e gráficos. Isso significa traduzir opiniões em números, em informações quantificadas. Um exemplo é uma pesquisa para analisar qual é o perfil dos professores e professoras em um curso de graduação em relação ao gênero, idade, grau de escolaridade, raça e orientação sexual, por exemplo. Agora, vamos falar sobre a tipologia de pesquisa científica em relação à natureza. A segunda forma de classificar uma pesquisa científica é quanto à sua natureza. Nesse tipo de pesquisa, pode se classificar em básica e aplicada. O tipo de pesquisa básica. A pesquisa do tipo básica é aquela que objetiva gerar conhecimentos científicos novos para o avanço da ciência em alguma aplicação prática prevista. É uma pesquisa puramente teórica, que requer obrigatoriamente uma extensa e aprofundada revisão bibliográfica. Esse tipo de pesquisa é muito utilizado em instituições científicas, em pesquisas de caráter explorador. Já a pesquisa aplicada é aquela que gera conhecimento para a aplicação prática com o objetivo de solucionar problemas específicos. Por exemplo, uma pesquisa destinada a investigar os tipos de tratamentos que são eficazes para diagnósticos de fibromialgia. Agora, vamos entender os tipos de pesquisa relacionados aos objetivos. A pesquisa científica também deve ser classificada quanto aos seus objetivos. Então, essa classificação depende do objeto, da metodologia empregada e do problema de pesquisa que é investigado. Isso significa dizer que não se deve escolher de forma aleatória, mas ter um fim específico. Vamos mostrar alguns tipos de pesquisa relacionados aos seus objetivos. Então vamos lá. Vamos explicar agora alguns tipos de pesquisa relacionados aos seus objetivos. O primeiro deles é a pesquisa exploratória. A pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com um problema determinado. Para tanto, ela envolve levantamentos bibliográficos, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema, além da análise de exemplos. Assume-se, em geral, a forma de pesquisa bibliográficas e estudos de casos. Isso é uma pesquisa de caráter exploratório. Um exemplo é uma pesquisa com o objetivo de entender o que aconteceu com o evento político das diretas já em 1994. Já uma pesquisa descritiva, em segundo lugar, ela pesquisa que o objetivo é caracterizar um determinado objeto, um determinado fenômeno, como, por exemplo, descrever as características de certa população. Assim, ela estabelece a relação entre as variáveis, o que envolve técnicas de coleta de dados patronizados, questionários, técnicas de observação. Ou seja, tem que trazer as características daquele fenômeno. Isso é uma pesquisa de caráter descritivo. Agora, uma pesquisa de caráter explicativo. É o terceiro modo, segundo os objetivos. Essa pesquisa se caracteriza para identificar os fatores que determinam e explicam o porquê desse fenômeno. Segundo Gil, 2007, uma pesquisa explicativa pode ser a continuação de uma pesquisa descritiva, posto que a identificação de fatores que determinam o fenômeno exige que esteja suficientemente descrito e detalhado. Desta forma, em geral, as formas de pesquisa experimental e pesquisa ex-pós-fato são aplicadas em pesquisas de caráter explicativo. Agora, vamos falar a tipologia das pesquisas científicas quanto aos procedimentos. Esses são muitos, porque os procedimentos são muitos e variados. Nós vamos selecionar apenas alguns. É bastante deixar claro aqui que essa não é uma lista exaustiva. Ou seja, nós vamos apresentar as principais que são mais encontradas nos trabalhos de conclusão de curso. Vamos começar com a pesquisa de caráter experimental. A pesquisa experimental. Ela é a pesquisa com o objetivo de selecionar as variáveis que seriam capazes de influenciar o objeto. Além disso, deve-se definir as formas de controle e de observação dos efeitos que essa variável produz no objeto. Segundo tipo é a pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica é aquela que parte do material já publicado, como livros, artigos, periódicos, internet. Pode-se dizer que essa categoria é um tipo de revisão ou levantamento dos livros, textos que foram produzidos sobre o tema. Segundo Gil, os exemplos mais característicos desse tipo de pesquisa são as investigações sobre ideologias, pesquisas que se propõem análises de diversas posições sobre um problema, entre outras. O que agora é a pesquisa documental? Esse terceiro tipo de pesquisa é elaborado a partir de materiais que não receberam tratamento científico. São documentos oficiais, são documentos que realmente não passaram por um crime científico. Então, eles foram publicados relacionados ao tema e eles trazem uma perspectiva sobre esse tema. Diferentemente da pesquisa bibliográfica, que traz como um método científico aplicado aquele texto, o documento não. Pode ser, por exemplo, um texto jornalístico elaborado de um material que não ouve nenhum tratamento científico para sua elaboração. O quarto tipo de pesquisa, segundo o procedimento, é a pesquisa de campo. A pesquisa de campo se caracteriza pelas investigações realizadas através de coleta de dados junto a pessoas, somando a pesquisa bibliográfica e ou documental. Para tanto, ela depende da junção de recursos de diferentes tipos de pesquisa, como, por exemplo, a pesquisa Xbox Fato, a pesquisa Ação, a pesquisa participante, dentre tantas outras. Um exemplo seria esse, para conhecer as produções agroflorestais das famílias do MST. Agora, o quinto tipo é a pesquisa Xbox Fato. A pesquisa Xbox Fato investiga possíveis relações de causa e efeito em determinado fato em um fenômeno que ocorre posteriormente. Assim, a principal característica é o fato de que os dados são coletados após a ocorrência dos elementos, ou seja, dos fatos. Por exemplo, em um estudo sobre a evasão escolar, quando se tenta analisar suas causas, já no estudo experimental, seria o inverso, se analisaria enquanto se testa. Então, é essa a diferença entre uma pesquisa experimental e uma pesquisa Xbox Fato. Agora, um outro tipo é a pesquisa de levantamento. A pesquisa de levantamento é utilizada em estudos exploratórios e descritivos. Pode ser de dois tipos, de uma amostra ou de uma população, que seria um censo. Dessa forma, a coleta de dados é feita através de questionários ou de entrevistas. Por isso, de acordo com o Gil, os estudos descritivos são os que mais se adequam ao levantamento. Um exemplo seria os estudos de opiniões e atitudes no período eleitoral, por exemplo. Isso é um tipo de levantamento. Outro tipo é a pesquisa como server. Através de pesquisas de server, o pesquisador ou pesquisadora visa buscar informações diretamente com o grupo de interesse, a depender dos dados que se deseja obter. Dessa forma, é um procedimento útil especialmente para as pesquisas exploratórias e para pesquisas descritivas. As pesquisas de opinião sobre determinado assunto e a realização de um mapeamento geológico ou botânico são bons exemplos de pesquisa como server. Outro tipo muito utilizado é o estudo de caso. O estudo de caso envolve um estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetivos. O objetivo é buscar um detalhamento aprofundado de um assunto em determinado espaço. Por isso, é amplamente usado nas ciências biomédicas, sociais, visto que tem o foco em conhecer com profundidade o como e o porquê de uma determinada situação que se supõe única em muitos aspectos. Para a autora, por exemplo, Alvarez Mazotti, os exemplos mais comuns para esse tipo de estudo são os que focalizam apenas uma unidade. Por exemplo, um indivíduo, como os estudos clínicos descritos por Freud, um pequeno grupo, como os estudos de Paul Williams, ou um grupo de rapazes de classe trabalhadora inglesa, uma instituição, como uma escola, um hospital, um presídio, um programa, como o Bolsa Família, um evento, por exemplo, a eleição de um diretor em uma escola. Um exemplo de estudo de caso é uma pesquisa para entender o perfil e o estilo de vida dos pacientes que eles realizam cirurgia de retirada de vesícula. Outro tipo de pesquisa que também é muito utilizada e aplicada é a pesquisa participante. A pesquisa participante depende do envolvimento, da identificação do pesquisador com um grupo de pessoas investigadas. Um exemplo de sua aplicação é o estabelecimento de programas públicos ou plataformas políticas a determinado tipo de ações básicas de um grupo de trabalho em que há o envolvimento do pesquisador. Outro tipo de pesquisa é a pesquisa-ação. No formato de pesquisa-ação, há associação entre a teoria e a ação. Dessa forma, os pesquisadores e os participantes da situação ou do problema se envolvem de modo cooperativo e participativo. Temos também a pesquisa etnográfica. A pesquisa etnográfica é o estudo de um grupo ou de um povo. Algumas características são bastante marcantes, como, por exemplo, o uso da observação participante, a entrevista intensiva e a análise de documentos. Há também uma interação forte entre o pesquisador e o grupo ou povo. A ênfase é no processo e não nos resultados finais. E o foco é na visão dos sujeitos pesquisados sobre determinadas experiências que eles vivem. E não há uma intervenção do pesquisador sobre o ambiente que está sendo pesquisado. Esses são fundamentos prioritários, ou seja, eles são princípios que são seguidos na pesquisa etnográfica. Um exemplo de pesquisa etnográfica é uma pesquisa sobre uma determinada comunidade indígena, lá na Amazônia, em que há interação entre o pesquisador ou o grupo. Há também a etnometodológica. Essa pesquisa etnometodológica, ela designa uma ocorrente da sociologia norte-americana que surgiu lá no final de 1960. O seu principal marco foi a publicação do livro de Harold Graham Kemp, Estudos sobre Etnografia, em 1967. E o que esse termo significa? Ele se refere às estratégias que as pessoas utilizam cotidianamente para viver. Desse modo, esse tipo de pesquisa, ela visa compreender como as pessoas constroem ou reconstroem a sua realidade social a partir de suas práticas. Assim, a análise etnometodológica esclarece de que maneira as coisas vêm a ser como são nos grupos sociais e de que maneira cada grupo e cada membro apreende e dá sentido à realidade e por quais processos intersubjetivos e de mediação da linguagem entre os grupos e seus lugares constrói-se a realidade social. Assim, para a pesquisa etnográfica, os fenômenos sociais não determinam externamente a conduta humana. É a conduta humana que é o resultado da interação social que se produz continuamente através da prática rotineira. Ufa! Vocês viram quantos são os tipos de pesquisa conforme a natureza, os objetivos, a abordagem e, sobretudo, os procedimentos que são aplicados? Então, observado tudo isso, por favor, se esse vídeo chegou até vocês e foi útil, compartilhe, curta, porque assim nós vamos poder ajudar muitos outros estudantes a desenvolver a melhor tipo de pesquisa na sua tese, na sua dissertação, no seu texto científico. Muito obrigado e até a próxima!